Atração! Oxi, ei, ei, isso não. Ei, mas esse jogo é importante pra você valorizar o moleque que você tem em casa, pô. É... Senão você pode entrar na macumba e tomar no cu. Esse bicho é muito escroto, velho. Não gosta? Não! Não gosta? Ok, ok. Se inscreva em sua opinião. A boba da peste. É cada arremesso do crack da peste, né? Rapaz, esse livro mexicano é um filho da puta, né, velho? Filho da puta esse livro, pô. Na moral mesmo. Atração! Será que ele é o Final Boss? Mas você precisa de dois pontos. Eu acho que na verdade ele só tá pra dar a dica, pô. Dica, ele tá pra fuder a gente, rapaz. Filho que rasgou a peste do livro. Esse magnético vai te ajudar a rediscoverem a atração que você quer que você faça para um outro. Agora deu a pé. Ah! Um é mais, um é menos. Isso não é como funciona. Mas o jogo sempre tem dois pontos. Não. Ah, 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 ah! Isso é magnético! Vá! Oh! Ei! Ei! O que? Ei! 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 Você conhece essa monta? Ele conhece essa monta? Ele conhece o Kamasutra, mas tá com certeza com vocês. Pois é, velho. É, também acho que ia vir. Vocês queriam! Ah, ah! Ah! Não, não. É algo mais fácil espancar esse livro, filha da puta. Não, não. É algo assim com aquele bloco de peste que nós achamos lá. Vá para cima da monta e receber seu próximo peço da letra. Seu cu! Sim, mas o que se for a morte tentando chegar lá? Ha, ha, ha! Use seus poderes magnéticos e a atração te acalma, filho. Ah, sim. Você sente isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que você não tá falando com aquele cara? Ele tá jogando seus TVs. Ah, ah! Isso é um ladrão maconheiro, né, filha da puta. É. Ladrão, safada, nem esperou amanhã. Eu não me acalmo. É, talvez nós podemos acalmo em algum lugar. Não, não.